Olá, boa noite, bem-vindos ao Consumir. Hoje viemos até o Buda Moments Matosinhos, à retroparty do flashback com o Farabião. Hoje é uma noite que promete reviver as músicas de outra era, da outra geração, ou numa casa que vai prometer de muito cheia, um ambiente muito, muito alternativo, até porque vamos ter várias gerações aqui a divertir-se. Olá, bem-vindos ao momento, eu estou aqui ao meu lado agora, Pedro Guedes, um dos relações públicas do Buda Moments. Pedro, eu vim a começar a perguntar, estás aqui a trabalhar no Buda Moments há quanto tempo, e como é que estás a ser esta experiência? Até os dias. Claro, desde o início, a experiência é vencer os bola, mas tem a ideia do bem ao Buda Moments, é um novo conceito aqui, é um bar diferente, um escritório também diferente, e tem a ideia do bem. Olá, novamente, nós estamos agora com o Jean-Paul, o DJ residente aqui do Buda Moments. Jean-Paul, queria começar a perguntar porquê, porquê é que aceitaste este projeto aqui do Corotão? Achei o Buda um projeto interessante, porque o Buda consegue se embarcar todo e qualquer tipo de música, no entanto, acaba por focar sempre a música nos clássicos, naquela música mais, aquela que toca mais as pessoas, independentemente daqueles itens do momento. esta casa tem sido especial nesse sentido, porque toca um bocadinho de tudo, no entanto, acaba sempre por tocar mais aquela música que o cliente quer, independentemente de ser uma coisa que toca na rádio, ou aquela que toca há 20 anos atrás. Olá, bem-vindos-nos novamente, eu tenho aqui ao meu lado o Tó, o barman do Buda Moments. Boa noite. Boa noite. Temos a perguntar a Tó. Há quantos anos é que tu começaste com este vestido do bar no mundo? Assim, ainda sou do barman do Buda Moments, no Estéu do Porto, onde na altura era tudo copo de estudo, já na altura, brincava um bocadinho com aquilo, não era a minha profissão atual, mas comecei um bocado de baixo. Nós começámos pela bocada para a Cos, passei a fazer festas académicas. Agora, o bichinho ainda aprendeu mais, a nível de destilar a descalcularia, há coisa de ano e meio, comecei no Porto, a destilaria. E assim terminámos mais um programa. Respedimos. Até à próxima. Legenda por Sônia Ruberti